E agora vamos chamar a nossa apresentadora, a doutora Caíza, Caíza Azevedo. Em um mês dedicado às mulheres, ela falou um pouco sobre a harmonização facial e os benefícios que nos trazem. É com você, doutora? Olá, Rodrigo. Olá a todos da RedeTV. Eu sou a doutora Caíza Azevedo e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as mulheres. Estamos no mês das mulheres. Vamos falar um pouquinho sobre empoderamento, sobre beleza. Bora lá comigo? Hoje nós vamos falar para aquelas que estão com 20 aninhos já. Para todas as mulheres, a partir dos 20 anos, já podemos começar a ter o autocuidado. Fazendo a toxina botulínica para não dar aquelas marquinhas de expressão, para já não ter as marcas, as linhas, fazemos já a toxina botulínica a partir dos 20 anos. E já podemos começar também com alguns preenchimentos em alguns pontos estratégicos, que é aquele onde a gente passa o blush, que é o top model look. Já podemos colocar um pouquinho mais de lábio. E a partir dos 30 anos, já podemos começar a estimular a colágena, que temos os bioestimuladores, tanto injetáveis quanto a tecnologia. Os injetáveis são o Sculptra, o Radiesse, o Diamond da Renova, tem o Eleva da Renova, tem os fios de PDO, que também estimulam colagem, e tem o Ultraform, a tecnologia. Então, esses procedimentos não são só para as mulheres, também são para os rapazes. E eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês verem como que fica o procedimento. Então, vocês acabaram de ver alguns pós-imediato. O resultado final vem, em média, após 90 dias. Então, nesse mês, as mulheres venham realçar a sua beleza e ficarem ainda mais lindas. Eu sou a doutora Caísa Azevedo. Para mais informações, me sigam no meu Instagram, arroba doutoracaísa__azevedo. Aguardo vocês! Tchau, tchau!